A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TESHA bana 500EUR OVETS 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 FICULTAK Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para baixo? Posso passar a pé? Posso passar a pé? Isso é fila, não é fila. Posso passar a pé no pé? Pode, pode. Vou passar a pé no pé. Vou passar a pé no pé. Vais fazer um tonto, pá? Ou chonegue? Vais muito chonegue? Vais muito chonegue? É uma lata. Eu tenho que estar sempre a mim. É uma lata. Eu tenho que estar sempre a mim. É uma lata. Eu tenho que estar sempre a mim. Meu Deus! Sim! 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 Zé Maria, isto está sem trevão, mas tudo não vai ficar abaixo do meu celular. Está mais quentinho ali.